Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua Eu sou Caio Nobre e eu estou aqui, meus amigos, sem o Alainos Poder gravar um vídeo aqui sobre algumas novidades de Mortal Kombat 11 que saíram no dia de hoje Bem interessantes, bem empolgantes, que eu vou mostrar aqui pra vocês Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente Pra poder contextualizar melhor o negócio, o que que tá acontecendo, galera Há um tempo atrás aí, antes do lançamento do Mortal Kombat, inclusive Nosso querido Ed Boon e a galera da produção, eles deram uma entrevista pra alguns sites Onde eles foram perguntados sobre a possibilidade de se adicionar crossplay ao Mortal Kombat 11 Que possibilitaria aí o pessoal do Playstation 4 jogar com o Xbox One, jogar com o PC e assim sucessivamente E eles disseram que, apesar dessa ideia ser bastante interessante, isso não tava na visão da empresa por um tempo Eles não estavam com esse planejamento de poder adicionar no jogo tão logo Porém, recentemente saiu a atualização 1.3 do Mortal Kombat 11 E o site Punch Square, eles lançaram uma notícia lá, cara Mostrando que um YouTuber chamado Ruffle Monger Que inclusive a gente aqui no Meia Lua acompanha o trabalho do cara Inclusive eu recomendo que vocês assinem o canal dele lá, que é bem interessante Faz conteúdos de jogos de luta variados e tudo mais É bem legal as informações que ele passa Ele chegou a twittar com relação a esse patch novo que saiu hoje Dizendo que lá no histórico de atualizações Informava que esta atualização estaria trazendo o nosso querido crossplay Pra gente poder jogar entre diversas plataformas aí E eu tô com a tela do Mortal Kombat aqui Isso aqui é da minha plataforma, entendeu? Do meu Playstation 4 E eu vou mostrar pra vocês agora que está devidamente atualizado Vou entrar aqui E em histórico de atualizações, já atualizei pra 1.3 também E a gente pode ver aqui, meus amigos, de fato Add Crossplay nessa atualização 1.13 Aí tem aqui General Bug Fixers, né? Que eles devem ter arrumado algum tipo de problema que o jogo tem E atualizações de gameplay A gente deve ter notas detalhadas disso aí depois, entendeu? Mas o mais interessante é que eles de fato adicionaram esse crossplay aí Eu não testei ainda pra poder ver se tá funcionando de fato, entendeu? Que eu tô mostrando isso aqui agora pra vocês que acabou de atualizar Mas é uma coisa bem interessante realmente, entendeu? Que eles colocaram no jogo Pra gente poder até mesmo em live jogar com a galera do Xbox Jogar com a galera do PC A gente tem que ver com mais detalhes, igual eu falei Se de fato tá cobrindo todas as plataformas e tal Porque foi meio estranho, né? O perfil do Mortal Kombat, eles normalmente avisam Quando tem alguma atualização Já liberam esse patch nodes aí pra gente E essa aqui foi muito do nada Eu pelo menos não tava sabendo até o momento Que tinha essa atualização Eu vi por esse perfil do Ruffle Monger aí, né? E eu achei bem legal Eles teriam adicionado esse crossplay aqui Eu não sei se seria até uma novidade Que eles iriam passar no The Game Awards hoje, entendeu? Porque Mortal Kombat, ele tá concorrendo lá Na categoria de melhor jogo de luta Então pode ser que caso ele ganhe Eu acredito que vai ganhar Eles anunciariam isso aí Ou Ed Boon subir no palco novamente Falar alguma coisa do jogo lá E anunciar essas novidades e tudo Mas tá aí, cara A gente vai testar esse crossplay aqui Entre a gente Porque o Alanis também tem o Xbox One aí A gente vai testar o PlayStation 4 com o Xbox One Pra ver se realmente tá funcionando esse negócio Mas tá aí, cara Tá no histórico de atualização A não ser que seja um erro muito crasso, né, mano? Um erro de algum estagiário Alguma coisa do tipo aí Mas, antes da gente encerrar esse vídeo Ainda tem mais uma coisa pra poder mostrar pra vocês, meus amigos Que quando eu entrei no Mortal Kombat 11 A gente teve esse seguinte anúncio aqui, cara Que teremos agora o Raiden como narrador, meus amigos E tá até dizendo aqui, ó Assina a nossa newsletter pra receber a voz do narrador de Raiden Mil Cristais do Tempo E-mails personalizados E oferta da WB Games Então já tem aqui, cara O processo pra você assinar essa newsletter E receber o Raiden Eu vou fazer isso aqui logo depois que eu terminar esse vídeo Porém, eu ainda tenho mais uma coisa interessante Pra poder mostrar pra vocês Com relação à Combat League Que é um negócio aí que muita gente sofre Inclusive a gente Quando a gente tá jogando ali, né Com relação à diferença de ranks e tudo mais Tô deixando aqui no perfil da NetherRealm Studio Pra vocês verem que Eles atualizaram a quantidade de pontos Que a gente pode perder Quando a gente perde uma luta na Combat League Que vocês se lembram muito bem Que a gente perdia ali, cara 100 pontos facilmente Quando a gente tava num rank mais alto Enfrentava um cara num rank mais baixo Porém, que era tão habilidoso Quanto a gente é Ou até mais Entendeu? A gente perdia uns 100 pontos ali fácil Era muito comum isso acontecer na Liga de Combate Agora, de acordo com esse tweet Eles reduziram a quantidade de pontos Que a gente pode perder numa luta Pra 50 pontos Ou seja, sem mais perda de 100 pontos aí Graças a Deus Que arrebentam o nosso progresso Então isso é uma coisa que eu achei bastante interessante E como muita gente tem comentado ali agora Vocês tão vendo aí embaixo nos comentários da galera Só falta o bendito do filtro do Wi-Fi Pro negócio ficar mais bonito ainda, cara Pro negócio ficar perfeito Porque enfrentar a galera de Wi-Fi E você não poder cancelar a luta por conta disso É triste, né, cara? Então se a gente puder pelo menos filtrar Pra poder encontrar só pessoas que tão utilizando o cabo também Ou deixar geral, né? Pra pessoa que tem Wi-Fi Vai ser ótimo Já vai deixar esse negócio melhor ainda Mas então é isso, meus amigos Essas foram as novidades Que eu tinha pra poder passar aqui pra vocês rapidamente Espero que vocês tenham curtido aí Se você já instalou essa atualização 1.13 Já testou esse crossplay E tá funcionando de fato Comenta aqui embaixo, cara Avisando pra gente também Que a gente vai adorar ver os comentários de vocês E não se esqueça novamente Deixar o seu like aqui embaixo Inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos Mas ficando por aqui Um beijo Gostou seus mulher Na poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais, hein? Fomos, senhor Alanis E aí E aí E aí E aí Tchau.